A violência doméstica vai ser tema de um seminário que será realizado em Governador Valadares no dia 26 de abril no auditório da sede da RISP, Região Integrada de Segurança Pública. O evento está marcado para começar às 8 da manhã. O foco das palestras será a participação dos homens como potenciais para evitar as agressões. O Coronel Paulo Henrique Carneiro, comandante da 8ª Região Integrada de Segurança Pública, será um dos palestrantes e ele falou sobre essa iniciativa. Põe ele para falar aí. A violência contra as mulheres é um problema dos homens também. E isso às vezes não fica muito claro. Os homens de bem, como eu, como outras pessoas que não têm problema de violência contra as mulheres, a gente acaba entendendo que isso é um problema que as mulheres têm que enfrentar. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. O Estado tem que meter a colher, o vizinho tem que meter a colher. Então o homem que está do lado e que está vendo, que está ouvindo, alguém sabe, a família, que a mulher está apanhando ou alguma coisa nesse sentido, ele tem que denunciar. E se acontecer alguma coisa com aquela mulher, sinta-se o seu sentimento de culpa também pela sua inércia. A violência contra as mulheres, ela tem cinco vertentes que a gente tem que trabalhar. Não é só agressão física. A agressão física é a última. Nós temos a violência patrimonial, violência sexual, violência moral e a violência psicológica, além da violência física. Tudo esse ciclo, ele percorre até que chegue a violência física, que pode chegar inclusive ao feminicídio. Tudo o que a gente não quer. Por isso que a gente está fazendo esse seminário de sensibilização para as pessoas, para que elas participem ativamente na prevenção da violência contra as mulheres. E nesse ano, especificamente nesse tema, a gente quer fomentar a participação do homem nessa prevenção.